O Tocantins nasceu de sonhos e lutas. Luta pela autonomia. Luta pela sobrevivência. É um exemplo de superação para o país. E é com esse espírito que vamos superar esta crise. Com disciplina, confiança nas autoridades, criatividade, esperança e muita fé. Em pouco tempo, ouviremos novamente o ronco das máquinas. O purpurinho do comércio, a alegria das escolas, o encantamento dos turistas e as festas religiosas e populares em todos os cantos. Vamos superar mais esta, porque se tem uma coisa que o nosso povo sabe fazer de melhor, é lutar pelo seu futuro e pela vida. Sejam muito bem-vindos ao Autor de Casa no Enem. Hoje nós temos a super live de redação. Você que está se preparando aí, precisa entender como é que é avaliada a redação. Quais são os pontos que você precisa focar na hora da sua escrita. A professora Mirleia vai passar essas dicas para vocês. Então, hoje de redação, amanhã, linguagens com a professora Elisiane de Paula. E na sexta-feira, olha só, a gente vai ter a super live Tira Dúvidas. Com a participação de todos os professores que fizeram as lives esta semana. E a gente vai ter uma programação especial. Tá certo? Você estudante, doutor Cantins aí da rede, não pode perder. Vocês podem participar, tá? Vamos ter até premiação. Então, vocês não podem perder de forma nenhuma essa super live dia 15, sexta-feira. E aí eu quero convidar aqui para iniciar nossa live de redação com a gente, a professora Mirleia. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra poder participar de uma live como essa, como vai ser nesta semana. Bom dia a todos os colegas regionadas e aos nossos estudantes também, tá? Então, vamos iniciar aí com um Tira Dúvidas, né? Nós vamos trazer, então, alguns apontamentos com a temática e a redação do Enem, tá? Então, a gente pode começar aí com os slides, tá, Wellington? Bom, então, a redação no Enem, né? Nós vamos abordar aqui alguns critérios que são utilizados na redação do Enem, tá? Meu nome é Mirleia Machado, como o Elton já me apresentou, tá? Professora de língua portuguesa. E aí nós vamos falar de alguns critérios, tanto técnicos, quanto o próprio critério da estruturação da redação do Enem. Pode passar, por gentileza. Então, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Como todos os estudantes já sabem, já estudaram, né? O texto, ele é elaborado em prosa, né? A gente fala em prosa porque são em parágrafos, né? Do tipo dissertativo argumentativo. E aí nós vamos nos ater, mais à frente, no detalhe. O que é um texto dissertativo argumentativo? Quais são os princípios, as características que deve ter em um texto dissertativo? E o que caracteriza como um texto argumentativo? E aí nós temos o quê? Uma temática, né? Que vem sendo abordada na redação do Enem. Que pode ser de ordem social, científica, cultural ou política. Que aí é o que gera o nosso tema, a temática. Em relação a esse tema, nós vamos ter a chamada tese. A tese é uma opinião a respeito dessa temática. E essa tese, ela tem que vir consistente em argumentos. Como que a gente trabalha esses argumentos? De que forma esses argumentos deverão constar na redação do Enem? Então nós vamos trabalhar tudo isso. Priorizando o quê? A coerência, a coesão, a escrita formal de acordo com o padrão da língua portuguesa. E por último, o mais importante, é a proposta de intervenção social. Em que nós vamos mostrar, de fato, a opinião e como ela é válida. Não adianta colocar uma proposta de intervenção. Nós temos que colocar algo que seja válido, que possa ser concretizado. Tá ok? Vamos ao próximo slide. Então, primeiro, o caráter técnico. Quem vai avaliar a redação do Enem? Então, alguns alunos, eles têm essa dúvida, né? Em relação à avaliação. Então, a avaliação da redação do Enem, ela... A princípio, ela é avaliada por dois avaliadores. Então, esses dois avaliadores, eles vão ter parâmetros, né? Para elaborar ali a estrutura da sua redação, para analisar o que foi colocado ali. E depois, há uma comparação entre os dois, para chegar à nota aritmética média, né? Que vai dar a sua nota final da redação, tá? Pode ir passando por gentileza, Wellington. Então, nós temos aí dois avaliadores. E qual é o fator seguinte? Como a redação será avaliada? Que é o principal, né? É elaborado o critério de acordo com a tabela a seguir. E nós vamos trabalhar agora com essa tabela. Então, nós temos aí, para a redação do Enem, nós vamos ter cinco competências. Cada competência, ela tem um valor entre zero a 200 pontos, né? Que aí, se a gente colocar aí as cinco competências, vezes os 200 pontos, totaliza aí mil pontos, né? Então, cada competência, ela tem um nível de ordem de zero a cinco. Para cada nível, vai ter uma pontuação diferente. Gente, o que que a competência um aborda? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E aí, muitos alunos colocam assim, ah, é muito fácil escrever dentro da norma, dentro do padrão da língua portuguesa. Mas nós vamos ver que existem critérios muito além. Tudo aquilo que você estudou ao longo da sua vida de estudante, sua vida escolar, é o que será utilizado aqui, tá? E aí, nós vamos abordar alguma dessas competências ao longo aí dos slides, tá? Para vocês entenderem melhor o funcionamento na prática. Então, agora nós vamos falar da competência um em específico. Como que se dá essa convenção da modalidade escrita formal da língua portuguesa? Próximo slide, por favor. Então, como será atribuída a nota redação? Tá ok, Wellington? Como eu já havia falado, né, cada avaliador vai atribuir uma nota entre 0 a 200 pontos para cada uma das competências. E a soma desses pontos em cada uma das competências pode chegar até mil pontos, tá? Próximo slide, por gentileza. E a nota final será a média aritmética, né, atribuída pelos dois avaliadores. Então, antes de começarmos a estrutura da redação do Enem, a gente precisa ter algo em mente, né? O que é preciso fazer para ter uma boa e eficiente redação? Alguns chamam de rascunho, outros colocam outros nomes, mas aqui nós vamos chamar de projeto de texto, tá? Os slides que estão sendo aqui apresentados hoje, eles foram retirados com base no material do Inep, tá? Disponível no site do Inep, que trata a respeito das matrizes, né, de referências do Enem e da cartilha do participante do Enem, tá? Então, aqui é só uma pincelada, o resumo. Então, como que a gente faz esse projeto de texto? O que tem que ter nesse projeto de texto? Vamos ver a seguir. O que é o projeto de texto, então? Ele é o planejamento prévio à escrita da redação. É aquilo que a gente chama de esquema, ou estrutura do texto dissertativo. Como que nós vamos perceber esse projeto de texto? Como que o avaliador, ele vai observar se, de fato, há um projeto de texto ou não? Através da organização estratégica dos argumentos. Eles precisam estar em uma ordem lógica. Assim que o avaliador pegar a redação para a correção, apenas o olhar visual, ele já consegue ter a detecção de alguns elementos, né? Ali, por exemplo, a divisão dos parágrafos, se há presença de argumentos ou não, né? E como esses argumentos serão utilizados para a defesa da peça, tá? Pode seguir, Wellington. Qual o momento também de introduzir esse argumento? Será que existe um momento certo de introduzir? Será que eu posso colocar de forma aleatória como que os argumentos são colocados, de fato, no meu projeto de texto? Qual a melhor ordem para apresentá-los? Então, todos esses fatores aqui são itens necessários ao projeto de texto. Esses itens aqui são itens que não podem faltar num bom projeto de texto, tá? Garantindo o quê? Articulação no texto de forma clara e coesa, coerente, né? Então, o texto, ele tem que estar em unidade, ele tem que estar coerente, tem que haver uma articulação entre esses parágrafos. Próximo slide. Isso. Então, nós temos aí um exemplo de um simples projeto de texto, né? Como que a gente pode montar um projeto de texto? A gente pode fazer esquemas, né? Você pode fazer apontamentos ali na introdução. O que que eu vou abordar? Qual é a temática, né? Então, aqui nós temos escravidão, apartheid. De que forma eu vou introduzir esse tema? Essa minha temática? Aí, ali, você pode colocar entre parênteses ou fazer mesmo ali um rascunho, a pincelada, em ponto. Poucas linhas em poucas. Então, nesse caso aqui, foi escolhido tratar de alusões históricas, mostrar durante o período histórico como que ocorreu o processo da escravidão. E aí, logo após eu coloquei, reforçar a importância do tema, apontando que são necessárias mudanças. E aí é onde entram os argumentos, tá? Às vezes você pode colocar dois argumentos, você pode colocar três argumentos, tá? Tem gente que acredita que é obrigatória a presença de três argumentos. Não existe essa obrigatoriedade. O aluno, ele tem que ter pelo menos dois argumentos, de dois a três argumentos. Então, olha a ordem desses argumentos. O primeiro argumento. Exclusão dos negros mesmo após o fim da escravidão. Como que eu vou trabalhar essa exclusão dos negros mesmo após o fim da escravidão? Vou vir com uma citação. O mito da democracia racial. Olha a importância aí do nosso estudo, da nossa leitura, né? Aqui eu vou mostrar o quê? Que existe uma base, existe um fundamento, seja filosófico, seja científico. Eu vou mostrar que existe alguém que entende do assunto, que mostra de forma prática, coerente, como que esse fator aconteceu. Logo depois, no argumento 1, fazer uma comparação com os Estados Unidos na questão da segregação racial. Então, olha a importância aí da montagem do projeto de texto. O projeto de texto, ele é o esquema que vai te dar o norte do começo, o meio e o fim, né? Ali você fez a introdução, você colocou as referências históricas, você reforçou a importância dessa mudança, colocando ali o argumento, né? Da exclusão dos negros, mostrando o mito da democracia, fazendo uma citação, fazendo comparação com outros países. Olha o quantitativo de informações que nós estamos já conseguindo colocar aqui, né? Argumento 2. Citar dados de pesquisa que mostram a diferença dos negros com os brancos no acesso à educação, mercado de trabalho e renda. Depois, fazer referência ao pesquisador Carlos Rincibel. Construção mais efetiva de uma inclusão a partir da Constituição Federal de 1988 e as políticas públicas afirmativas. Então, olha quantas informações, quantos elementos já tem aqui no nosso projeto de texto, né? Mostrando que não é opinião minha, não é opinião pessoal, mas é baseado em dados estatísticos, é baseado em citações, é baseado em estudos concretos, tá? E a conclusão ali, a proposta de intervenção social. Não podemos esquecer desse detalhe, tá? Sempre, a temática da redação do Enem vai trazer para que o aluno, para que o participante coloque essa proposta de intervenção social, né? Para a sociedade. O que pode melhorar na sociedade, né? Então, aqui, qual foi a proposta colocada? Efetivar a lei 10.639, que estabelece o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em todos os níveis de ensino. Isso aqui é baseado no primeiro argumento. Segunda conclusão, né, que interfere na proposta. Incentivar políticas de valorização da estética negra por meio de campanhas. Então, nós podemos perceber aqui, que essa proposta de intervenção social, ela é possível de ser concretizada, de ser efetivada, né? Nós não podemos esquecer desse detalhe. A proposta de intervenção social, ela tem que ser baseada na realidade. Então, se nós estamos no Brasil, nós temos que pensar em uma proposta de intervenção para a nossa sociedade, para o nosso país, que esteja de acordo com os princípios da nossa realidade, tá? Próximo slide. Como eu vou montar esse projeto de texto? Nós vimos ali um exemplo já pronto, né? Aí você fala assim, aquele projeto ali já está pronto, é fácil. Mas como que eu vou montar o meu? Então, em primeiro lugar, você vai observar a temática, você vai olhar qual é a temática abordada, qual é a proposta de redação, né? Você vai ler com toda atenção, com todo cuidado, e em seguida, você pode rascunhar ali quais são os argumentos que estão, que têm a ver com aquela temática. Quais são os argumentos, quais são os exemplos, quais são as citações, quais são as comparações, eu conheço dados estatísticos, o que eu tenho de conhecimento acerca daquele assunto, né? E tudo isso vai levar à defesa do seu ponto de vista. Anotar os principais pontos a serem colocados no texto. Então, tudo aquilo que você conseguir reunir, né, de informações, se você lembra ali de uma letra de uma música, se você lembra de uma citação, se você lembra de algo na história, na geografia, na biologia, então você vai reunir esses pontos, né, que têm em comum com a temática a serem abordados no seu texto, tá? Enumerar a ordem que eles deverão aparecer no texto. Isso que é fundamental. A ideia, ela deve ser progressiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de citar os argumentos. A gente tem que deixar bem claro que o argumento, ele tem que vir do menor para o maior, né? Então, o argumento, ele tem que vir do ponto mais simples para o ponto mais complexo, né? E aí você vai analisar. O que eu coloquei? Eu coloquei dados estatísticos primeiro? Será que é interessante eu começar meu argumento com dados estatísticos? Não seria muito mais interessante eu mostrar uma citação, fazer uma referência histórica? Mesmo porque quando você faz uma referência histórica, ou uma citação, você está inserindo aí o conhecimento, você está mostrando ali como que aquilo procedeu, como que aconteceu. Para depois você empatizar com dados estatísticos, né? Porque aí você vai o quê? Apenas reforçar. Então, a gente já está vendo aqui que não é tão interessante começar com dados estatísticos. É melhor começarmos com uma comparação, uma referência histórica, né? Que a gente pode chamar também de alusão histórica, com uma citação. E depois a gente pode ir colocando esses dados, esses detalhes, ou mesmo a referência de uma letra de música, não tem problema, tá? A gente pode fazer uma comparação também, mas tudo isso de forma progressiva, tá? Então, nós temos aí, ó, basicamente, né? A estrutura, a divisão entre números de linhas, a estrutura física. O texto ao todo é recomendado de 20 a 30 linhas. Nós sabemos que um texto com menos de 7 linhas, ele não é avaliado, né? E aqui tem um esquema básico de como a gente pode abordar isso. Ou seja, a introdução. A introdução, ela deve ser bem concisa. A gente não pode colocar ali muitas palavras, tem que ser bem direta. Então, a introdução, o ideal é entre 4 a 6 linhas, com o objetivo de o quê? Apresentar a tese. O que que eu vou defender? O que que eu vou falar a respeito da temática? Qual é a minha opinião? Eu sou favor, eu sou contra, mas isso, sem deixar claro de que é uma opinião pessoal. Eu vou mostrar isso através de dados, de quem já estudou, de quem... De uma ordem que eu já tenha ali ao concretizar, tá? O desenvolvimento. Nós podemos partir aí entre dois ou três parágrafos. Vai depender da quantidade de argumentos. Ou seja, se eu tenho apenas dois argumentos, será um para cada parágrafo. Se eu tenho três argumentos, também um para cada parágrafo. Então, três parágrafos, três argumentos. É aquilo que eu falei para vocês. O olhar técnico do avaliador, pela quantidade de parágrafos, ele vai ter essa distinção, né? A introdução, quantos argumentos o participante conseguiu desenvolver. E a proposta de intervenção. Então, ali, o avaliador já consegue ter a dimensão do projeto de texto. Se há essa presença, realmente, do projeto de texto ou não. Ou se o aluno apenas foi tentando escrever de forma solta, né? Foi pensando e foi colocando no papel, que não é o ideal, né? O ideal é que se faça esse projeto de texto, né? De forma bem resumida, em poucas linhas, apenas para colocar a estrutura, para mostrar a ordem. O que eu vou fazer primeiro? Uma citação, dados estatísticos, comparação, apenas para orientar o momento da escrita. E a conclusão, que nós já vimos anteriormente, sempre colocar ali a proposta de intervenção. Também não deve ser muito extenso. A gente pode ver aqui, que as linhas, elas geralmente vão ter de quatro, sete a oito linhas, né? E tem que ter esse cuidado, na questão dessa estrutura física do texto, por quê? Não é ideal que um parágrafo seja muito extenso e outro seja muito curto. Então, a gente tem que fazer uma dosagem, né? De quatro a oito linhas, não estender mais do que oito linhas, né? Cuidado também na questão do parágrafo, do alinhamento do texto, né? Que não pode exceder a margem. Por quê? O que excederá a margem, não será corrigido. E aí, o aluno vai ter cuidado, por isso que nós vamos falar lá na frente, a questão da translineação, a divisão silábica, né? O que passar fora daquela margem, não será avaliado, tá? Continuando. Então, vamos falar aqui da competência 1. A competência 1, ela vai avaliar a modalidade escrita formal da língua portuguesa, né? A norma padrão. Só que aqui, nós vamos ter que nos ater a dois pontos fundamentais. A competência 1, ela vai avaliar convenções de escrita. Em especial, regras de ortografia e acentuação gráfica. E aí, vale lembrar, nós temos que nos ater ao atual acordo ortográfico. Que no Brasil passou a ser vigorado em 2016. Então, o aluno, ele tem que lembrar ali, né? As mudanças que houve em relação à acentuação gráfica. Por exemplo, idade acentuado. Nós temos que nos ater também à questão do IFEM. Houve mudanças também nessa questão. Algumas palavras passaram a ter uso do IFEM. Outras deixaram de ter uso do IFEM. E tudo isso aqui será analisado, né? Durante o desenvolvimento da primeira competência. Que é a competência 1. Você será avaliado, enquanto participante, em cinco competências. No decorrer do seu texto. A competência 1, ela aborda basicamente a norma padrão. Regras de ortografia, né? Ali, se a palavra é escrita com S, se é com Z, com dois S, tá? Se é cedilha e etc. Próximo. O avaliador corrigirá a redação considerando. Então, quando a gente olha a questão da competência 1. A gente tem ali modalidade escrita formal da língua portuguesa. A gente observa que engloba tanto a norma ortográfica, né? Quanto a questão da acentuação. Mas, o estudante, o participante, ele será avaliado aqui em duas dimensões. Possíveis problemas de construção sintática. E a presença de desvios. Quer dizer que eu, então, eu não posso cometer nenhum erro na redação? Não é isso. Por isso que existe esse termo aqui. Presença de desvios, né? Alguns desvios, eles não são penalizados. Ou seja, não será retirada a nota. Mas, existem desvios que são considerados, tá? Então, aí, nós vamos abordar agora possíveis problemas de construção sintática. O que isso se refere? O que seria essa construção sintática? E a presença de desvios que se refere às convenções da escrita, às convenções gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. O que seria essa escolha de registro? Qual a diferença entre escolha de registro e escolha vocabular? Então, nós vamos ver aqui nos próximos slides. Então, a construção sintática. A construção sintática, ela vai se fundamentar em dois pontos. Primeiro, o texto, ele tem que estar com uma estruturação de orações e períodos do texto. Não pode ser um período simples. O que isso significa? Período simples é quando você insere uma frase em que mostra que não há uma conexão entre eles, né? Por isso, eu já falo, o período é simples. E aqui, a gente tem que lembrar das orações subordinadas, as orações coordenadas. É nesse momento que elas vão ser fundamentais. Por quê? Para haver a presença dessa estruturação de orações e períodos, eu vou precisar usar aí aqueles conectivos, né? Que nós usamos nas orações subordinadas e orações coordenadas. Então, aqui, o avaliador, ele irá verificar se, de fato, há a justa posição da frase ou não. O que é a justa posição? É quando o aluno, ele não conseguiu estruturar em mais de dois períodos. Ele não conseguiu colocar essas orações subordinadas ou coordenadas, mostrando que a frase, ela tem referência com uma outra frase. Não é um período simples, né? Eu posso dizer assim, por exemplo, é Minha mãe foi à feira e comprou umas verduras. Então, eu tenho aí um período composto, né? Eu tenho dois períodos. Quer dizer, isso que será avaliado aqui, tá? Outro item aqui na construção sintática também. Próximo item. Garantir que estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. O que isso quer dizer? Nesse momento da construção sintática, além de observar se o período ali desenvolvido no parágrafo, que é para cada parágrafo, se existe um período oposto, né? Em que há presença de orações subordinadas e coordenadas. Aqui também vai verificar se há fluidez da leitura. Eu consigo, de fato, ter a leitura sem haver o truncamento? Ou seja, não há quebra de informações? Às vezes, essa quebra de informações pode ser devida a uma vírgula, a uma pontuação, a um conectivo. Então, não pode haver esse truncamento aqui, nessa avaliação da construção sintática e nessa justaposição. E aí nós vamos ver um exemplo agora, de uma redação do Enem. Eu acho que é o próximo slide. Pode passar. Falhas relacionadas à estrutura sintática. Mais à frente a gente vai ver. Eu pensei que era o próximo slide, mas acho que ele está mais à frente. Então, quais são as falhas relacionadas a essa estrutura sintática? Como nós falamos. Períodos truncados, ou seja, prejudicam a leitura. Ou por falta de pontuação, tá? Ou pela justaposição de palavras. Ou seja, as palavras estão juntas, elas estão misturadas, não há presença de conectivos, tá? Outro fator, ausência de termos, excesso de palavras. Então, a gente deve escrever somente o que é básico. Nada mais do que isso, tá? Então, a gente não deve, aquela linguagem popular, não se deve encher linguiça, né? A gente tem que colocar, de fato, o que é coerente, né? O que é viável ali na nossa redação. Presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir o mesmo período. Então, se houver ali, durante a leitura, um ponto final que separa essas frases, também é considerado um truncamento de informação, né? Porque vai interferir na leitura. Vírgula no lugar de um ponto final que deveria indicar o fim de uma frase também. O aluno acaba utilizando uma vírgula no lugar que ele deveria colocar um ponto final para indicar o fim de uma frase, ele emenda essas frases, né? Fazendo o quê? A justa posição de frase, deixando a frase de forma ilegível. A gente não consegue ter um entendimento claro ali da frase, o que, de fato, ela quer transmitir. Então, nós temos aqui um exemplo. Justa posição de orações ou períodos. Aqui é um exemplo, claro, que foi retirado de uma redação do Enem, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos aí o primeiro parágrafo, tá? Onde tem essa marcação de X aí, são os apontamentos, né? Que mostra essa justa posição de orações em que deveriam constituir períodos independentes. Mas foram colocados de forma a estabelecer um período único. Então, a gente tem aí, ó. O comportamento de pessoas que usam a internet é simplesmente de amor por usa um simples aparelho celular. Ela tem o mundo em suas mãos, com dicas de estudo, informação e tudo sobre o mundo. Olha como prejudica a leitura. Olha como essa justa posição, essa falta de pontuação, né? Aí a falta da vírgula, da pontuação, misturou os períodos, né? Aí é um período composto. Nós temos uma frase aí de oração subordinada. Então, aí, já mostrou o quê? Que há uma falha na justa posição de orações, né? De verbos, tá? Não deixando claro que se tratam de frases independentes. Uma complementando a outra. Pode passar, vai. E o truncamento de períodos, que é mais relativo à leitura. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos. Aqui a gente pode observar que foi o inverso, né? Aqui, olha a presença do ponto final aí que houve o quê? A quebra. A quebra da frase. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Vírgula, deixando a infância de lado. Ou seja, mostrou aí que há períodos independentes. E aqui já não seria esse caso. O período deveria ser usado ali uma vírgula, mostrando que há uma complementação entre um período e outro, tá? Vamos ver o próximo. Os desvios, né? Nós já falamos ali da questão da estrutura sintática, tá? A estrutura sintática, ela aborda basicamente a justa posição e aborda a questão do truncamento. Então, a fluidez da leitura, tá? E a questão da justa posição, a falta de conectivos. E os desvios? Nós temos os desvios de convenções da escrita, nós temos desvios gramaticais, nós temos desvios de escolha de registro, e nós temos desvios de escolha vocabular, tá? Esse de convenções da escrita, praticamente aqui, é baseado no novo acordo ortográfico, tá? Em especial, nós vamos falar desse item em separação silábica, translineação, que é um erro muito comum que acontece na redação. Os gramaticais, envolve todos os elementos que você estudou de regência, concordância, ao longo do ensino médio. Escolha de registro. Muito cuidado aqui na questão da informalidade, a marca de oralidade. O costume que nós temos, às vezes, de escrever no WhatsApp, nas redes sociais, não deixarmos levar essa marca para a redação. E a escolha vocabular? O cuidado nas palavras. Escolhas lexicais imprecisas. Então, aqui, a gente tem que saber se, de fato, aquela palavra significa, naquele contexto, realmente, o que está sendo colocado. Por exemplo, a gente tem a palavra são. São pode ser, do verbo ser. São pode se referir a santo. São pode ser santo. Verbo ser. Pode ser também sadio. Então, nós temos vários conceitos para uma mesma palavra. E a gente tem que ter cuidado na escolha dessas palavras. Elas precisam apresentar, de fato, naquele contexto, a precisão, né? A intenção, de fato, que queremos colocar. Então, vamos ver aí o próximo slide. Nós vamos abordar, aqui, em especial, a chamada translineação. A translineação trata da divisão de silábica, tá? Então, a divisão silábica, nós temos que ter bastante cuidado para não exceder a margem, tá? E nós temos que ter, também, o cuidado de não deixar faltar aquela linha, né? Que deve ser posta ali, mostrando, de fato, que a palavra, ela tem uma continuidade. E a escolha vocabular que nós já falamos, o emprego do vocabulário preciso. As palavras têm que ser usadas no sentido correto, no contexto em que elas aparecem, tá? Aí nós temos que lembrar das palavras homônimas, as palavras homógrafas, as palavras parônimas. E a gente tem que ter cuidado. Se há alguma dúvida na escolha daquela palavra, da seleção da escolha vocabular, você tem a dúvida se, de fato, aquilo vai representar o que você quer dizer naquele contexto, use uma outra palavra, substitua por um sinônimo, procure outra expressão, para não gerar dúvida, para não gerar ambiguidade. Vamos ao próximo. Translineação. Então, a gente vai ver um exemplo bem claro aqui do que é a translineação, a divisão silábica, né? Esse texto se utiliza da translineação, pois quebra várias palavras para manter todas as linhas com tamanhos similares, tá? Então, vocês podem observar a presença aí, desse sinalzinho, né? Aí no final da separação silábica. Ele deve, de fato, aparecer na redação dentro da margem do texto. Ele não pode estar fora, senão ele não será avaliado, tá? Próximo slide. Então, nós vamos ver aí o que tem que ser evitado. O que acontece aqui? Quando o participante, ele vai fazer essa translineação, essa separação silábica, ele nunca pode deixar a palavra subtendida, com margem, a uma outra interpretação. Então, por exemplo, aqui, ó. Serão necessários 70 metros cúbicos. Então, aqui, se a gente for observar a forma como essa palavra ficou dividida, deu a impressão de que ela formou uma nova palavra, né? No primeiro sentido, deu uma ideia de uma palavra mais vulgar. No segundo, tem a impressão de que formou a palavra bicos, né? Bicos de água. Então, aí pode gerar uma dúvida. Então, isso não pode acontecer. Então, muito cuidado no momento de fazer a translineação, tá? Não deixar margem para que venha sugerir uma nova palavra. Como no segundo exemplo também, ó. A empresa acumula, né? Então, ali deu a impressão de que formou a palavra mula no segundo parágrafo. E a gente não pode deixar essa ideia. A translineação, a divisão silábica, ela deve estar clara de que a palavra, ela tem uma continuidade, mas ela não pode gerar uma palavra subentendida, ok? Próximo. Então, nós temos aqui, ó. Um exemplo de redação do Enem, né? Em que o aluno, ele não fez essa translineação de forma correta, né? Então, olha só. Das normas lucrativas é um fato incontestável. Então, olha ali. Na primeira linha, ele fez uma divisão incoerente, né? Com o princípio da divisão silábica. Ele deixou ali o IN separado do restante da palavra, né? O IN ali ficou gerando a ideia de um prefixo, né? Na terceira linha, a gente tem ali o A que ficou sozinho também, né? Que não traz o princípio da divisão silábica. E logo mais ao fim, a gente tem ali, ó. Abstrato. Ele deixou o Tô sozinho, que dá a ideia ali que está gerando uma outra palavra. Então, isso não pode acontecer, tá? Próximo slide. E no caso do IF, né? Como eu falei anteriormente, nós temos que ter cuidado agora com a reforma ortográfica, né? No caso do IF, quando houver a questão da translineação, que você precisa separar essa palavra e ela tem o IF, nós não podemos esquecer. O IF, ele tem que ser repetido. Então, olha lá no finalzinho, a gente vê assim, ó. Deve, por clareza gráfica, repetir-se o IF no início da linha imediata. Então, quer dizer o quê? Quando eu faço a separação silábica translineação, aquele sinalzinho que eu coloco ali no final é para mostrar que há uma translineação, a divisão silábica. E o outro sinalzinho que eu vou colocar abaixo, na linha, significa que há o uso do IF. Então, ele vai aparecer duas vezes esse sinal, tá? Um para representar a divisão silábica e o outro para representar o IF. Então, a gente não pode esquecer desse detalhe, tá? A gente precisa do elemento do IF também, tá? Então, aí no caso vai aparecer duas vezes, cada um em uma linha, tá? Próximo slide. Só para esclarecer, por que que a gente usa o IF, esses dois tracinhos, então? Um é para diferenciar a questão da divisão silábica, a translineação, e o outro é para diferenciar que a gente tem, de fato, um IF naquela palavra. Por isso, a gente precisa desses dois sinais, tá? utilizados. Um no final da linha, da margem, e o outro já na segunda linha, na próxima linha, né? No início da margem. Próximo. Escolha de registro. Aqui tem alguns exemplos, né? Que foram analisados em algumas redações do Enem, que o participante, ele deve evitar, né? A escolha de registro refere-se a todas as marcas da oralidade, que nós usamos na comunicação oral, às vezes, na escrita das redes sociais. Então, essas expressões coloquiais, como um monte de gente por aí, um bocado de cidadão, é isso aí que o governo deve fazer, o NEO, tá, beleza? Então, essas formas, elas não podem ser usadas na redação, dentro da norma padrão da língua portuguesa. Não se deve usar diminutivos e aumentativos, né? Ah, o basiquinho, muitão de gente, então a gente não pode usar esses termos também, tá? Reduções, que nós costumamos colocar ali, principalmente, no WhatsApp ou em demais redes sociais. O pra, o pro, ah, eu vou pro shopping. Abreviaturas também, a gente não pode fazer uso. A palavra, ela tem que ser escrita na íntegra, então, o pra tem que ser escrito para, o pro, escrito para o, né? Ou seja, na íntegra. Próximo. Desvios de escolha vocabular. Aqui tem um exemplo, claro, né? De escolhas lexicais imprecisas, como eu falei, palavras homônimas, palavras homógrafas, palavras parônimas. Então, às vezes, o aluno, ele escreve uma palavra, mas, na verdade, deveria ser usado outra. Então, cuidado nessa questão de palavras que são semelhantes na escrita. A gente, às vezes, acha que tem um significado e, na verdade, seria outra palavra a ser utilizada. Então, aqui são alguns exemplos que foram detectados nas redações anteriores do Enem, né? Afinidade versus finalidade. Burocracia é diferente de democracia. Descriminar é diferente de discriminar. Escultural é diferente de estrutural. Então, essa escolha vocabular, ela se refere à precisão das palavras. Se, de fato, aquela palavra, ela representa o conceito que você está trazendo ali para a ideia do seu texto. Então, aqui, tem uma grade, tá? Essa grade é da competência 1. Então, a gente tem aqui de 0 a 200 pontos, tá? Para cada uma das competências vai ter uma grade específica, tá? E a gente tem a divisão aqui em cinco etapas. Então, a primeira etapa ali, zero pontos. Ou seja, o aluno não consegue escrever dentro da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Existem muitos erros de ortografia. Ele desconhece, ele não tem o domínio da língua portuguesa. Ali, 40 pontos, né? Ele demonstra um domínio precário. Ele escreve a língua portuguesa, mas tem muitos erros, né? Gramaticais, tem muitos erros na escolha de registro. Ou seja, muitas marcas da oralidade e convenções da escrita, tá? As convenções da escrita aqui é aquela escolha lexical precisa. E aí, para cada atributo desse aqui, a gente vai tendo aqui, ó, 80 pontos, 120, 160 e o total de cada item que é 200 pontos, que é quando demonstra o excelente domínio da escolha da modalidade formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Ou seja, sem marcas da oralidade. Desvios gramaticais ou convenções da escrita serão aceitos. Ou seja, no caso de 200 pontos, só considera apenas dois desvios. Ou seja, o aluno pode cometer ali dois desvios. Por exemplo, ele esqueceu de acentuar a palavra política, né? Então, se ele esqueceu de acentuar apenas uma vez no texto, vai ser considerado um desvio e aí ele consegue, então, ter esses 200 pontos. Porque o que mais vai interessar é a estrutura sintática, tá? Então, o desvio, ele pode ser cometido. No caso de 200 pontos, só pode ter dois desvios, tá? Seria em relação à vírgula, à pontuação, tá? Vamos ao próximo. Então, aqui, ó, descrição dos níveis. Como que o avaliador, ele faz para avaliar aquela pontuação? Ele vai observar aqui, zero, estrutura sintática inexistente, ou seja, aqui não conta a quantidade de desvios, aqui mostra que a estrutura sintática, ela não existe. a número um, estrutura sintática deficitária ou com muitos desvios. A dois, estrutura sintática deficitária ou muito desvio. Então, vocês estão vendo aqui que é uma coisa ou outra. Já a questão um, nós temos os dois. Então, a gente vai observar que na competência um, são avaliados dois mecanismos, tanto a estrutura sintática quanto os desvios. E esse fator aqui, da escala de zero a cinco, é que vai determinar a sua pontuação na tabela anterior. É a presença da estrutura sintática e a quantidade de desvios que vai determinar se você vai estar na escala quatro, na escala três, na escala dois, se você vai ter aquela pontuação quarenta, cento e vinte, cento e oitenta. Ok? Próximo. Aqui é só um lembrete, né, em relação ao novo acordo ortográfico, que ele passou a ser vigorado no Brasil desde 2016. Então, muita atenção à corretografia das palavras, principalmente com a questão do hífen, né, como eu já falei anteriormente, algumas palavras deixaram de usar hífen, outras são utilizadas o hífen agora, a questão da acentuação também, a mudança, o trema, né, que é muito importante, a gente sabe que o trema, ele foi abolido, né, da língua portuguesa, mas a gente não pode esquecer que nomes estrangeiros permanece a questão do trema, tá, a gente não pode interferir em outros idiomas, nós estamos falando aqui em especial da língua portuguesa, tá? Pode passar. Então, atenção, palavras estrangeiras incorretas não vão ser consideradas desvios, então, se você é participante, se você é aluno, tem uma palavra, conseguiu escrever, por exemplo, ali a palavra fake news, o notebook, você errou essa escrita, ele não vai ser considerado um desvio, você não será penalizado, tá? Com exceção aí da palavra internet, tá? Se a palavra internet estiver escrita de forma errada, ela será considerada um desvio e sua pontuação será diminuída. Agora, se você errou qualquer outra palavra estrangeira, você não será penalizado por isso, tá? Então, como eu falei, quer dizer que o aluno não pode cometer desvio nunca? Não é assim. a redação do Enem, ela avalia a estrutura sintática e avalia também os desvios. Os avaliadores, eles levam em conta também, né, que em algum momento a gente pode esquecer de acentuar uma palavra, a gente pode não ter domínio de uma palavra estrangeira, então, alguns itens, eles não são penalizados, tá? Pode passar. Nomes próprios grafados incorretamente também não devem ser penalizados. Então, você fez a citação de um autor, mas você não conseguiu escrever de fato corretamente o nome desse autor, você também não vai ser penalizado, tá? Ele não é considerado. É importante lembrar, no entanto, que nomes próprios grafados com letra minúscula são considerados desvios e nesse caso desconta nota. Então, se você utilizou um nome próprio com letra minúscula, a sua pontuação será diminuída, mas se você escreveu o nome próprio incorretamente, a sua nota não será diminuída, tá? Então, a gente tem que esclarecer essas dúvidas para os alunos aí no momento da prova da redação. Próximo. E o que seria não atender ao tipo textual? Que nós falamos lá no início, né? Nós temos dois caráteres, o dissertativo e o argumentativo. O que que define o meu texto com caráter dissertativo? O texto com caráter dissertativo, ele mostra que no texto tem explicações, né? Que aí você pode colocar uma citação, uma comparação, tem exemplificações, no caso de comparações, tem análise, tem interpretações de aspectos dentro do tema solicitado, dentro da temática. E o texto, ele é dissertativo, argumentativo, né? É o tipo textual cobrado aí na redação do Enem. Então, argumentativo, por quê? Você vai apresentar argumentos para defender ou refutar a ideia dentro dessa temática. Você é a favor ou você é contra? Então, seus argumentos são válidos. A gente tem que observar que existem dois mecanismos que nós temos que adotar aí no texto da redação do Enem. Tanto a nível dissertativo quanto a nível argumentativo. e como que a gente faz isso? Então, vamos ver em seguida. Então, olha só. Primeiro ponto. Apresentar uma tese, né? Através do quê? Justificativas que comprovem esse pensamento, uma conclusão que dê um ferimento à discussão, tá? Nós temos ali a tese, a defesa, né? A defesa é o seu ponto de vista, o argumento, é a justificativa. cada argumento deve responder. Por quê? Em relação à tese defendida. Por que eu vou inserir tal argumento? O que ele tem a ver com a tese? Estratégias argumentativas aqui. Quais são as estratégias que você pode usar na argumentação? Você pode usar exemplos, você pode usar dados estatísticos, você pode usar pesquisas de fontes confiáveis, fatos comprováveis através da ciência e outros meios, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pessoas que têm nome para isso, pequenas narrativas ilustrativas, você pode, às vezes, citar um exemplo do que aconteceu ali próximo da cidade, da comunidade, alusões históricas, fazer referências, né? De como que era isso no passado, anteriormente, de como que esse mesmo assunto, essa mesma temática foi abordada, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Então, esse quadro aqui, ele mostra como que você vai fazer a sua argumentação, né? A argumentação, ela é baseada em um desses critérios, tá? Através dessas estratégias argumentativas. Tá? Próximo slide. Competência 3. Nós vamos pular competência 2, nós vamos falar da 3 em fator dos argumentos, né? Que aqui, nós vamos selecionar, relacionar, organizar, interpretar essas informações, os fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, como que é feita essa avaliação da competência 3? A competência 3, ela trata da inteligibilidade do texto, ou seja, a coerência, o seu texto, ele tem que ser um texto inteligível, né? Tem que ser um texto que vai garantir a elaboração do projeto de texto. O projeto de texto, ele é avaliado aqui na competência 3. É na competência 3 que o avaliador, ele consegue, de fato, determinar se no seu texto há a presença ou não de um projeto de texto. Como que isso vai ser avaliado? Então, como que você vai montar esse projeto de texto? Como que ele vai se avaliar? Através da seleção de argumentos, né? Sempre indo do menor para o maior, a relação de sentido entre as partes do texto, a progressão temática, ou seja, o assunto, ele tem o início, o meio, o fim, a redação, ela tem que ser planejada, né? Você tem que ter ali esse projeto de texto realmente rascunhado. As ideias são desenvolvidas pouco a pouco, cada uma em seu parágrafo, tá? Desenvolvimento dos argumentos através da explicitação da relevância das ideias apresentadas para um ponto de vista definido. Então, esse desenvolvimento dos argumentos, ele está baseado lá nas estratégias argumentativas. Você pode usar duas, três, quanto mais estratégias argumentativas você utilizar, melhor, tá? Próximo. O texto que atende as expectativas referentes à competência 3 é aquela no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, tá? Nós já falamos também anteriormente. Pode passar. Quais são as recomendações, então, para atendermos à competência 3? Como que a gente vai selecionar, organizar, reunir essas informações? Então, primeiramente, anotar todas as ideias, todo o conhecimento que você tem sobre o tema, sobre a temática. Selecione aquelas que têm a ver com a defesa do seu ponto de vista e depois organizar em uma estrutura coerente, ou seja, do início, meio e fim da ordem do menor para o maior. Próximo. Verifique se as informações, os fatos e opiniões e os argumentos são válidos, né? Se eles realmente estão de acordo com o seu ponto de vista, com a temática, com a tese que você está defendendo. Muito cuidado aqui com a progressão textual do texto, né? Que deve ser fluente, né? Ela não deve ter esse truncamento de informações, você começar a falar de um assunto e de repente pular para outro. Você está fazendo ali uma comparação, de repente, você já cita um dado estatístico sem concluir a ideia anterior, então muito cuidado de deixar claro que essa progressão textual, ela está articulada com o projeto de texto, ela está alinhada, ela está estruturada em parágrafos distintos, tá? Então, para cada ideia, para cada argumento, um novo parágrafo. Próximo. Examine a introdução e a conclusão, ou seja, a sua introdução e a conclusão, elas devem estar interligadas, elas devem mostrar que a introdução e a conclusão existe uma coerência entre o início e o fim. Aquilo que eu citei no início, a minha tese, ela é novamente colocada no final, na proposta de intervenção social, observar se o desenvolvimento também apresenta argumentos válidos, concretos para essa defesa. Resumindo, vamos ter aqui apresentação clara da tese e seleção dos argumentos, encadeamento das ideias sem repetições ou saltos temáticos. Esse salto temático é justamente aquilo que eu falei. Cuidado para não fazer, você está ali de repente fazendo uma citação e você pula para um dado estatístico, sem antes você concluir aquela ideia. Isso é chamado de salto temático, tá? Então, para cada ideia, você deve concluir aquela temática, cada parágrafo trazer uma temática diferente, tá? E o desenvolvimento das ideias, os argumentos sempre vêm ou através da explicitação, explicação ou exemplificação. E a gente tem dois termos muito próximos, né? Explicitação e explicação. A explicação você vai fazer através de alguma daquelas estratégias argumentativas. E explicitação está mostrando que, de fato, ele está claro, ele está explícito, né? É evidente aquela informação. Ela não está de forma implícita, ela está sendo desenvolvida de forma clara, em que o leitor, ele consegue visualizar a ideia que você está colocando no texto. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, vamos ver quais são os critérios aqui. Pode passar, Welyton. Vamos pular esse. Pode passar. Então, a competência 3, ela vai tratar da estrutura, da seleção, organização desses argumentos. Já a competência 4, ela vai avaliar as marcas linguísticas através da coesão e da coerência, que vai trazer o entendimento do texto na sua estrutura. Próximo. Como nós vamos garantir a coesão do texto? Através da estruturação do parágrafo, ou seja, quando eu falei lá no início que o parágrafo, ele deve vir com um período composto, significa que a gente tem uma ideia principal ligada a uma ideia secundária. Por isso que não pode ter aquela justa posição. Aquilo que eu falei lá na competência 1. Tem que ter esse cuidado de não mostrar que existe apenas um período, mas que ele está interligado. A ideia principal vai trazer a sua tese e a ideia secundária ela vai ali no primeiro parágrafo da introdução mostrar quais argumentos você vai utilizar no decorrer do seu texto, tá? Que a gente chama aqui de ideias secundárias. Próximo. Os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, causa, consequência, exemplificação, detalhamento. Então, às vezes, o aluno, ele não sabe como começar a desenvolver esse argumento. Então, você pode fazer essa escolha aqui. Você vai começar através de uma comparação. Você vai mostrar qual é a causa e a consequência desse fator. Você vai usar uma exemplificação ao que aconteceu no nosso país, ao que aconteceu a nível mundial, ao que aconteceu em outro país. Que exemplo você pode citar, né? Com base em dados reais. Ou você pode detalhar aquele assunto através de alusão histórica, etc. Então, aqui, é um norte para o aluno que ainda tem dúvidas de como tratar esse argumento. De como inserir. Como que eu vou começar ali o meu segundo parágrafo? O primeiro parágrafo, você traz ali a tese, né? Que é a ideia principal ligada à ideia secundária. Tá? E aí, o segundo e o terceiro parágrafo que vão construir os argumentos, você pode iniciar dessa forma. Ou por uma comparação, ou uma causa-consequência, uma exemplificação, detalhamento, tá? E assim, aprofundando. Lembrando que de ordem progressiva, tá? Próximo. Estruturação dos períodos, né? Muito cuidado de não mostrar que há uma contradição entre esses períodos, né? De repente, você começa a falar a favor, de repente, se mostra contra. Muito cuidado na questão da temporalidade, quando que isso aconteceu, se é atual, se você está fazendo uma alusão histórica, a questão da comparação também, tá? Esses são alguns dos fatores que vai evidenciar a estruturação dos períodos aí, que vai ser um período composto. Próximo. Referenciação. Então, eu posso, além de fazer a comparação, eu posso também fazer referências a pessoas, a lugares? Pode. Então, a referência a pessoas, coisas, lugares, elas são introduzidas e logo depois elas são reformadas de forma progressiva. Então, é nesse momento aqui que o aluno tem que ter muita atenção, muito cuidado de evitar repetições. Então, se você, lá no seu primeiro parágrafo, você já utilizou o termo Brasil, né? O Brasil, então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma substituição. e aí você tem que lembrar de todo aquele estudo, né? Dos elementos coesivos, né? Aqui, o que você pode se valer? Você pode se valer de pronomes, advérbios, ativos, ou estabelecer relações de sinonimia, os antônimos, né? Ou seja, você vai usar outros elementos para se referenciar àquela mesma ideia. Ou seja, se eu já citei a palavra Brasil, não vou citar novamente, vou fazer menção de uma outra forma. Eu posso falar o país, né? Eu posso usar outros termos, né? Sinônimos, que tem a ver com a referência que eu estou colocando, ou no lugar de coisas e lugares, eu tenho os pronomes, eu tenho os advérbios que eu possa fazer uso, tá ok? Os artigos também que podem substituir pronomes, tá? Podem substituir nomes, tá? Próximo. Competência 5. Gente, aqui é um item muito importante, nós já estamos chegando ao final, tá? Nós estamos fazendo aqui apenas uma pincelada aqui de alguns itens, né? Que são abordados aqui, falar de redação do Enem é muito complexo, por exemplo, esse material que foi elaborado aqui, ele foi retirado com base no material do Inep, lá tem a cartilha do manual do participante, tem quase 200 páginas, tem as matrizes de referência, para cada matriz, para cada competência, tem um módulo diferente, eles são várias páginas, então aqui é apenas uma pincelada que a gente está fazendo de forma bem rápida, tá? apenas para relembrar, né? E tirar algumas dúvidas aí no momento dessa escrita. A gente já falou da competência 1, a questão da norma padrão, né? Que são vistos os dois itens, né? Que é a estrutura sintática, nós falamos de como é montada essa estrutura sintática, que eles vão analisar se há o truncamento, se há a justa posição, nós falamos dos desvios que podem ter e os que não podem ter, nós falamos dos argumentos de que forma eles são colocados na redação, então o aluno que tem dificuldade, ali nós já tivemos ali as estratégias argumentativas, você pode se basear naquelas estratégias para desenvolver o seu argumento para cada parágrafo, e nós estamos chegando aqui ao final a competência 5, né? A elaboração da proposta de intervenção social, então a gente tem que lembrar que a intervenção é para a sociedade, respeitando os direitos humanos, que é um fator fundamental aqui, né? A questão dos direitos humanos, a gente vai ver tudo isso aqui em poucas linhas, pode passar. Então o que nós vamos fazer? Aqui na proposta de intervenção, você candidato vai sugerir uma iniciativa que mostre que há um enfrentamento, ou seja, é possível enfrentar aquele problema, ou seja, a sua iniciativa, a sua sugestão, ela é concreta, ela é plausível, ela é real, tá? E aí você tem diversas formas de apresentar essa intervenção, você pode sugerir uma solução prática, ou você pode ali de repente colocar a campanha, você pode se basear em uma lei, nós vamos ver aqui mais à frente que tipo de forma a gente pode utilizar então aqui para montarmos essa proposta de intervenção. Pode seguir. ou seja, a proposta de intervenção social, ela tem que estar voltada para o exercício da cidadania, ela tem que atuar na realidade, na realidade que nós estamos, nós estamos falando aqui do nosso país, do Brasil, então nós temos que ver qual é a nossa realidade, nós temos que ver qual é a lei, né, que fundamenta a nossa cidadania com base nos direitos humanos, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui do que, o que são esses direitos humanos, o que é não interferir nos direitos humanos, né, então essa iniciativa, ela tem que interferir no problema discutido, por quê? A proposta de redação do Enem vai trazer um problema a ser discutido, né, como nós falamos ali de caráter social, científico, cultural, econômico, político, e aí você candidato vai mostrar que você está preparado para esse exercício da cidadania, e eu mostrar o bem de todos, a coletividade aqui que está em jogo, tá? Vamos ver aqui a seguir. Então, atenção, como se dá a construção de uma proposta de intervenção bem elaborada? Propor uma ação interventiva em que há um ator social competente, ou seja, quem vai executar? quem vai executar essa ação? Qual vai ser o ator social, né, para a execução dessa proposta que você colocou lá, dessa ação interventiva? Em que âmbito isso ocorrerá? Vai ser de forma indivíduos? Vai ser no ambiente familiar, vai ser comunitário, vai ser social, político, a nível governamental ou mundial? Então, nós temos três fatores aqui. O que vai executar? De forma a executar, né, essa ação interventiva. Determinando o quê? O meio de exceção da ação. Que meio que eu vou utilizar para executar? Que finalidade, que efeito vai surgir na sociedade para todos, né? O que que isso vai gerar na sociedade? O que isso trará, né, de consequência para a sociedade? que benefícios terá? Então, vamos ver aí a seguir. Então, nós temos que responder algumas questões fundamentais aí na hora de atender a proposta de redação. Pode colocar todos para mim, tá, por favor? Então, nós temos aí, ó, o que é possível apresentar como proposta de intervenção? Como que você vai introduzir essa proposta de intervenção? Que fator você vai levar de problemática, né, para esse enfrentamento? Quem vai executar? Quem é o ator social, tá? Nós vamos falar já já desse ator social. Como viabilizar essa proposta? Qual o efeito que ela vai alcançar? Que outra informação eu posso acrescentar para detalhar a proposta, né? Eu tenho que dizer o como, não adianta apresentar uma proposta, eu tenho que dizer como ela será feita, né, que fins ela trará e detalhar essa proposta, né, eu tenho que mostrar de forma clara, coerente, né, a avaliação da redação do Enem em todo momento, olha essa questão da coesão e da coerência, então eu tenho que mostrar de forma coerente como que é essa minha proposta, ela não pode ser uma proposta vaga, ela tem que estar detalhada, né, eu tenho que colocar ali aspectos que evidenciem quem fará a execução, de que forma será essa execução, né, e que fins trará para o meio social. Próximo. Então, aqui, o que nós temos que ter cuidado? Não colocar propostas vagas, por exemplo, ah, o governo deveria pensar em políticas públicas, isso é uma proposta vaga, ali não especifica, que tipo de política pública? Simplesmente jogar a ação para o governo, mas ali não propôs, né, você está ali propondo de uma forma genérica, você não está discutindo a proposta, né, então, propor algo que é vago, que é genérico, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da proposta de intervenção, que é a competência sim. você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade. Atenção a esse fator aqui, ó, intervir na realidade. Sua proposta deve contemplar a situação problematizada. Então, nós estamos abordando algo real, tá? E aí, nós vamos ver aqui na competência cinco, itens que a gente pode colocar e itens que a gente não pode colocar, se não serão penalizados ali na nota, né, quem é o ator social, quem pode, de fato, executar essa proposta de intervenção e quem não pode. Então, nós vamos ver isso aqui. Próximo. Então, o que seria desrespeitar os direitos humanos, né, que é o item avaliado na competência cinco, sempre fala, proposta de intervenção que não desrespeite os direitos humanos. Então, vamos ver aqui o que é não desrespeitar esses direitos humanos. Próximo. Então, olha só, isso aqui com base na cartilha do participante do Enem, determinadas ideias e ações serão sempre, sempre avaliadas como contrário aos direitos humanos. Então, cuidado. Nós não podemos colocar ali defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma que demonstre justiça com as próprias mãos. nós não podemos fazer incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica ou mesmo voltadas ao discurso de ódio, voltadas contra grupos sociais específicos. Nós temos que lembrar que essa questão do ator social existe órgãos autorizados, né, para a execução. Então, ali, nós temos o governo, nós temos as autoridades, as leis que podem, então, de fato, fazer essa, executar essa ação social na sociedade. Então, a gente nunca pode propor, colocar ali como proposta de intervenção uma, uma defesa individual. Nós temos que colocar o ator social sempre um órgão devidamente autorizado para isso, seja o governo, autoridade ou as leis, tá? Então, a proposta de intervenção, ela não pode ser baseada no que o cidadão em si pode fazer, mas a coletividade, né, o que que as nossas leis regem, o que que as nossas leis permitem que se faça enquanto justiça. justiça. E é isso que nós temos que ter em mente aqui, o ator social sempre vai ser o órgão competente, tá? Para o governo, a autoridade e as leis que são regidas no nosso país. Próximo. Então, para avaliação das redações serão considerados princípios norteadores dos direitos humanos a resolução número 1 de 30 de maio, que trata justamente da educação em direitos humanos. Então, a gente tem que ter o princípio da dignidade humana, lembrar que todos são seres humanos, nós temos que ter o princípio da igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a questão da laicidade do Estado, nós temos que ter cuidado com essa questão que nós falamos aqui da religião, né? A democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então, nós vamos ver aqui a seguir alguns exemplos de erros que foram cometidos na proposta de intervenção, tá? Pode passar, Welyton, por favor. Então, nós temos aí, ó, o tema de 2018 da redação do Enem, trazer como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí, algumas propostas desrespeitaram os direitos humanos, ou seja, aquelas que incitavam tortura e cárcere privado, ou seja, ali o participante colocou que a pessoa deveria ser presa em cárcere privado porque fazia uso do controle de dados para manipulação. Então, a gente tem que lembrar que a lei do Brasil não permite essa questão de tortura, tá? que promoviam censura e vigilância em massa, ou seja, todo mundo vai ser vigiado, ou ninguém mais vai poder fazer uso da internet, então a gente tem que ter cuidado com esses termos também, ou que impeçam a liberdade de acesso à informação e comunicação de qualquer pessoa e grupo, e as que negavam direitos humanos a qualquer pessoa. Então, nós temos que lembrar que os direitos humanos são para todos, tá? Então, vamos ver aí o exemplo na prática, tá? Da redação do Enem. Então, nós vamos ver aí trechos, né, que foi atribuída a nota zero porque feriu os direitos humanos. Então, vamos ver aí os exemplos. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Olha só. Deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão. olha a exclusão aí. Se nós estamos falando de direitos iguais é que nós já estamos trazendo a parcela de exclusão. Então, isso não pode acontecer. Aí diz assim, ó, assim reduziria a influência de certos dados comportamentos desses usuários. Então, essa proposta de intervenção aqui teve como nota nota zero, né? Não teve nota. Por quê? Aqui já feriu os direitos humanos, né? Aqueles direitos que nós vimos aí no slide anterior, né? A igualdade de direitos, da questão da lá em cidade, do estado e etc. Próximo. Próximo exemplo. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, deve-se fiscalizar antes da publicação e caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censura em ideias realistas, o publicador deve ser punido com um ano de cárcere privado. Então, olha aqui. já demonstra que a pessoa não está levando em conta o ator social competente, né? A justiça que nós temos, o governo, as leis, as autoridades válidas para isso, né? Cárcere privado, humano, sem ter direito a se comunicar com nada ou ninguém, será que a lei brasileira permitia isso? Não. Então, aqui já feriu os direitos humanos por isso. Tirou o papel do ator social e trouxe aqui uma punição com base no achismo, né? No individualismo. Próximo. Temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou taxado com multas recisórias e também será excluído da sociedade. Olha aqui, tem pesado aqui, excluído da sociedade. E aí a gente tem aqui, cadê os direitos humanos, né? Cadê aquela questão da igualdade, né? Todos têm direito e a gente tem que ter um conhecimento aqui da Constituição Federal, do que rege o nosso país. Próximo. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto mesmo. Olha o preconceito aqui. Olha a questão aqui do estereótipo, né? Do preconceito com determinadas etnias, grupos. Então, aqui a gente vê claramente aqui a questão que não houve a atenção aos direitos humanos. Próximo. No Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas. Punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer, deixar o preço sem direitos. No Brasil, as leis são frágeis. Olha como está colocando aqui a questão do nosso país, da democracia, né? mesmo que às vezes você, enquanto participante, você ache que aquilo não é viável, você não concorde, mas você não pode falar mal de uma lei que rege todo um país, né? Não pode deixar claro que está dando a impressão de que o Brasil não presta, né? As leis não funcionam aqui. Às vezes, você pode até acreditar que isso de fato não acontece, mas você não pode escrever de tal forma, sendo que nós temos leis próprias que regulamentam a questão da cidadania. O que nós, enquanto cidadãos, podemos ou não fazer, tá? Deixar uma pessoa sem direito, isso não existe, né? Não podemos ir a tal ponto. Próximo. Então, constituindo respeito aos direitos humanos, propostos que citam as pessoas, a violência, ou seja, é como se eu quisesse fazer justiça com as próprias mãos, é como se eu quisesse administrar essa punição. E isso não pode acontecer, tá? Então, aqui é um erro que o aluno, ele não pode cometer na hora de fazer a redação. Então, essa ação tem um ator social competente, ela não pode ser uma punição individual, uma punição que eu mostre uma defesa com as próprias mãos, uma justiça individual, tá? Próximo. Então, olha só, nós falamos de alguns itens, e aí alguns alunos têm dúvidas nesse quesito. É, não é social competente. E no caso da pena de morte ou prisão perpétua, ela tá ferindo os direitos humanos? Tá ferindo? Não. No caso aqui, a pena de morte e prisão perpétua, ela não fere o direito humano. Por quê? Porque é o Estado que administra a punição ao agressor. Então, nós temos que deixar claro que o ator social competente se refere às autoridades competentes. Então, elas sim podem trazer punições de acordo com a lei do país, tá? E não vai desrespeitar os direitos humanos. Por quê? Porque é uma lei maior que é regida por todos os cidadãos, tá? Então, o caso do Estado, o caso de atribuir a autoridade competente, tá ok. Então, pena de morte ou prisão perpétua não descaracteriza os direitos humanos. Mas o caso de fazer justiça com as próprias não, sim. Por quê? Porque você tá mostrando que já não existe um ator social competente. Você tá mostrando que aquilo vai ser feito por uma pessoa, né? De forma individual. Não está baseada numa lei, não está baseada no princípio dos direitos humanos, né? Que nós já falamos várias vezes aqui, existe um ator social competente pra isso, né? No caso, o governo, as nossas leis próximas. Essas punições não dependem de indivíduos configurando-se como contratos sociais, cujos efeitos todos devem conhecer e respeitar em uma sociedade. Então, olha só. Quando nós falamos em ator social, nós estamos falando aí de contratos sociais, ou seja, a lei, ela é um contrato social estabelecida para todos, ou seja, todos devem conhecer e todos devem respeitar essas regras, né? Por isso que é muito importante, ao elaborar uma proposta de intervenção, que o aluno conheça a Constituição Federal, que o aluno conheça as leis, né? As leis que regem a questão ambiental do nosso país, a questão geográfica, a questão do cidadão. Então, nós temos que ter um conhecimento das leis que regem o nosso país, né? Para a gente não entrar nesse atrito, não desrespeitar esses direitos humanos, tá? Próximo. Pode passar. Pode pular isso, Elton, por gentileza. Então, nós vamos aqui às recomendações gerais, tá? Finalizando aqui as nossas dicas da redação do Enem. Então, lê com bastante atenção o tema proposto, né? Observando a tipologia, que é a dissertativa argumentativa. Os textos motivadores, eles estão ali, porque, de fato, eles vão indicar um posicionamento dos autores e é interessante que você identifique para cada texto motivador qual é a tese defendida e qual é o argumento apresentado por aquele autor para que, então, você possa elaborar o seu projeto de texto. Próximo. Refletir sobre esse posicionamento dos autores dos textos motivadores, né? Para você ter clareza e posicionar a sua ideia, né? Através de uma comparação, causa-consequência, ler as instruções apresentadas após os textos motivadores também é fundamental, definir um projeto de texto de forma articulada, planejada, aquela organização estratégica que nós falamos lá, das estratégias argumentativas, tá? Que devem estar presentes no projeto de texto. Próximo. Então, nós temos aí uma amostra de redação nota mil, contém a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Nós não vamos fazer a leitura, mas eu vou mostrar para vocês aqui só fazendo alguns apontamentos, tá? Pode passar. Então, essa é a redação. Olha só, vocês podem observar que a estrutura em termos de linhas, você pode observar que visualmente dá a impressão de que as linhas elas estão bem ajustadas, não está um parágrafo muito extenso e um parágrafo muito curto. Os parágrafos eles estão bem ajustados, né? Dá uma impressão ali que eles estão bem próximos, que não há um parágrafo muito longo ou muito curto. Observem também o alinhamento ao final da margem, tá? É importante não deixar espaços no final da margem do texto, tá? A gente pode observar aqui a presença excelente de um projeto de texto. Ali no primeiro parágrafo a gente tem a problemática que está sendo anunciada, né? Ali nós temos uma comparação do tema ali feita pelo cantor brasileiro Gilberto Gil. Ele fala ali um pouquinho da canção, da letra da música que vai tratar sobre a questão da disponibilização de dados da internet e aí vai anunciar a problemática, né? O que está acontecendo com essas informações, essa manipulação de dados. Logo no segundo parágrafo eu já tenho o meu primeiro argumento, ou seja, aqui a participante colocou uma conceituação do que seria essa ação comunicativa. Ela utilizou aí de um filósofo, né? Para colocar a ideia dele, né? Depois, no terceiro parágrafo houve esse reforço da identidade também, o que é a identidade do indivíduo, né? Como que o indivíduo, ele tem essa clareza da identidade dele, né? Através também ali de um filósofo e por fim colocou ali uma proposta de intervenção de forma clara, poesa e coerente, né? Mostrando que por meio também de palestras, lá nas últimas linhas, por meio também de palestras com profissionais da área da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informação, informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para a sociedade emancipada. Então, eu tenho que mostrar quem é o ator social e de que forma esse ator social vai executar essa ação. Então, ali colocou a palestra por profissionais que entendem de informática, que entendem de manipulação de dados, que entendem de fontes, né? De dados de internet. Então, então é isso. Aqui, nós tivemos hoje, então, uma pincelada rápida. Falar de redação é muito extenso, são muitos assuntos. Eu tentei aqui explanar de forma, eu tentei ser rápido, mas a gente acabou levando um tempinho maior, mas trazer alguns itens, né, fundamentais aí para a redação do Enem. Eu espero ter contribuído, eu espero que o slide está disponível, se alguém quiser, depois pode entrar em contato aí com a equipe da Seduc. Tá? Passo a palavra agora para o Elton. Ok, professora, muito obrigado pela sua participação, muitas informações importantes de redação, porque é um tema, assim, bem amplo, muitos detalhes, né, que tem que ser levado em consideração, porque é justamente esses detalhes que vai fazer a diferença para o estudante no momento da sua escrita na redação, e, assim, ele poder ter uma boa nota. E a gente tem aqui, quero me cumprimentar alguns aqui, o pessoal da diretoria de Pedrafunso, parabenizando pela sua aula, professora. Temos aí também a Tati, Tati Kézia, falando aqui a aula nota mil, a Luciana Araújo, parabenizando, o Alexandre, a Tanandra, o Luiz Fernando, Jerônima, a Mari, a Marielle, dando um oi aí para você, professora, a Luzani, como sempre, a Luzani não perde uma aula participando aqui com a gente, Luzani, lá de Dianópolis, o Alessandro Sena, ele é de da Dred Tocantinópolis, se não me engano, a Stephanie Morim, o campus de Porto Nacional, então, Tocantins, todos, estavam ligados aí na nossa aula, lembrando que a gente tem a Super Live na sexta-feira, dia 15, com a participação de todos os estudantes aí, que quiserem participar com a gente, e vai ter até premiação aí, vocês não podem perder, e amanhã, Live de Linguagens com a professora Elisiane de Paula, então, para você que está se preparando para o Enem, primeira prova agora, dia 17, com a área de Linguagens e Humanas, como primeiro, as primeiras provas, então, você está se preparando, não pode perder essas lives, e quem perdeu as geografias da professora Maria de Jesus e de história da professora Viviane Fernandes, é só entrar no canal que está lá para vocês poderem assistir e assim se preparar ainda mais para o Enem. Professora, muito obrigado, muito obrigado a Lema que se deu com a gente, a Claudinha também que se deu na tradução, ao fato de estar sempre com a gente colaborando nesse trabalho tão importante aí para poder dar um aporte para os nossos estudantes mandarem muito bem no Enem. Muito obrigado, gente, valeu. Eu agradeço, Elton, a você, equipe da Seduc, é uma honra poder participar, trazer um pouquinho mais de conhecimento para os nossos alunos, né, agradeço também a equipe da Regional de Pedro Afonso por estarmos juntos nessa caminhada, aos estudantes que aqui participaram, tá, muito obrigada a todos, tenham um excelente dia. Obrigado, até o bem, pessoal.